Bom, deixa eu mostrar três telas, Genuína, a gente quer te ouvir sobre a Argentina, mas também sobre as lições para o Brasil e a reflexão que você vai fazer a partir da Argentina sobre o Brasil. Hoje, a esquerda está dividida em dois projetos ou duas propostas e achei interessante, nesse momento, a Rebeca saiu um pouquinho da tela, então nós estamos na tela com cinco pessoas que ou foram ou são do PCdoB. Engraçado, não é legal isso? Genuína foi do PCdoB lá atrás, na época da guerrilha da Araguaia e antes disso, eu fui do PCdoB num momento antigo, a Ana é da liderança do PCdoB e eu pus na tela Ricardo Capelli, também fui do PCdoB e o professor Manuel Domingos Neto. Olha que encontro histórico esse aqui. E aí é interessante que como cada um deles está apresentando uma dimensão distinta das lições em relação à vitória de Mireia na Argentina. Ricardo Capelli escreveu assim no fim de semana, centro-direita vence no Uruguai, extrema-direita vence as eleições constitucionais no Chile, Peru vive grave instabilidade institucional, centro-direita vence no Equador, extrema-direita vence na Argentina, Trump volta a liderar nos Estados Unidos. Frente ampla é uma necessidade histórica. O professor Manuel Domingos Neto não rejeita a necessidade de frente ampla, de uma frente contra a extrema-direita, ninguém na esquerda contradiz isso, mas eles vão ver uma pegada diferente. Se o governo brasileiro não mudar sua orientação, estaremos no rumo da Argentina. Tudo bem com poucos setores de direita, frente ampla, mas orientar-se por diretrizes neoliberais, acolher demandas partidárias mesquinhas, atender demandas corporativas reacionárias, manter a dubiedade da política externa, alimentar frustrações da sociedade, confiar apenas no carisma de um líder é abrir caminho para a desgraceira. Então, acho que são duas avaliações com nuances bem distintas em relação à vitória do Milley neste campo da esquerda. A posição do Capelli, importante que se diga, é majoritária na esquerda hoje. A posição do professor Manuel Domingos é minoritária. Eu estou com o Manuel Domingos, Mauro. Olha, gente, eu também. Eu sou do Comitê Central do PCT. E eu quero explicar por quê. O que o Capelli omite é que antes... É o caso das omissões. Quem derrotou o Macri foi o Alberto Fernandes. E o Alberto Fernandes aplicou um programa de ajuste fiscal e de negociação com a FMI. Portanto, a tirania fiscal predominou no governo do Alberto Fernandes. Se desgastou com a população argentina, a inflação disparou, os preços e o desemprego aumentou. Portanto, a conclusão é oposta. Para enfrentar a extrema-direita, nós temos que combater o programa neoliberal. Não dá para combater a extrema-direita sem combater o programa neoliberal. E o problema da Argentina é que o Alberto Fernandes não combateu o programa neoliberal. São poucas divergências dele com a Cristina Kirchner. E você vê a maneira como a população argentina votou nessa caricatura. Não era contente. Não houve uma polarização. Era o menos mau. Era o caos. Porque o erro da frente amplíssima é que gera uma acomodação programática. E a acomodação impede de realizar reformas sociais para atender a população. E aí a população jovem, a população mais pobre, se desloca para apoiar o caos, a religião, o vale tudo. Foi isso que aconteceu na Argentina. Um país tão polarizado, tão politizado, que fez a maior transição democrática da ditadura para a democracia, elegeu um cara que é pior do que o Bolsonaro aqui. Então, a conclusão que eu tiro é oposta à conclusão do Capelli. Se a esquerda aplicar o programa neoliberal, da frente amplíssima, e se ela se acomodar, quem vem para substituir a esquerda é a extrema-direita. É a extrema-direita que vem. O Chile é a mesma coisa. O Boric, ele adotou um programa fiscalista de independência de Banco Central, uma conduta neoliberal, se alinhou com os Estados Unidos e foi engolido. Gente, o processo constitucional foi engolido pela extrema-direita. E no Equador, Ana, veja bem, o vice do Correia aplicou o programa neoliberal dos Estados Unidos. Traiu o Partido da Cidadania do Correia, que ele era vice. O que aconteceu? A crise se aprofundou. Veio a judicialização da política, o Laofé, com a perseguição ao Correia. Ele teve que ir para o exterior. E aí, o que é que vem? Aí vem a direita. O que está faltando na análise do Capelli é a complexidade de como a extrema-direita assume. A extrema-direita é filha do neoliberalismo. A extrema-direita é filha da judicialização da política. A extrema-direita, ela é neoliberal. Ela diz que é antissistema, mas, na verdade, ela é radicalmente sistêmica para defender o modelo neoliberal. Portanto, eu me oponho radicalmente a essa postura e a essas questões do Capelli. Eu acho, inclusive, que a esquerda pode até fazer uma frente ampla, pontual. Mas, se ela não tiver uma frente estratégica, programática, que mexa com teto, que mexa com privatizações, que mexa com juros alto, como é que ela vai viabilizar um programa de geração de emprego e renda? Como é que vai financiar as políticas públicas? Como é que vai fazer isso com déficit zero? Déficit zero não vai ter dinheiro para financiar a saúde, a educação, a assistência social. E aí vem o desencanto. É interessante. O desencanto atinge, em primeiro lugar, a população jovem. Ela fica desencantada porque não viu perspectiva de futuro. Portanto, eu acho que é o oposto a essa conclusão do Capelli. É a minha maneira de pensar. É dramático ver. A gente via nas entrevistas, na noite, lá da vitória do Milley, nas ruas, a quantidade de jovens que estavam lá comemorando a vitória do Milley e falando isso. Porque eu fiquei pobre, não tenho emprego, não tenho nada. E se sentindo traídos pelo governo do Fernandes. Não, justamente isso. Eu queria trazer esse elemento genuíno. Porque a gente precisa analisar essa eleição e tentar entender também o que aconteceu ali. Primeiro, você também é dos que acham que foi uma diferença bem maior do que se imaginava? Quase 12 pontos de diferença. Muitos analistas, até renomados intelectuais argentinos, como Atílio Boró, falavam que ia dar por pouco, mas ia dar o massa. Ou mesmo quem falava que ia ganhar o Milley falava que ia ganhar por pouco. Então, como que você faz a leitura dessa... Essa foi uma vitória importante, de 23 províncias e com quase 12 pontos de diferença. Que lições isso nos dá aqui sobre, inclusive, o contexto de América do Sul. Exatamente o que você fala, como que esse boneco, esse disfarce que eles fazem de um ultradireita, de um radical. Mas que, na verdade, ele está cumprindo ali as determinações do programa neoliberal. Aquele mesmo programa neoliberal lá dos anos 90, de privatizações, mesmo, o mesmo programa, até mais radicalizado. E consegue atrair tantos votos. Olha, o que explica isso, no meu modo de entender, é uma questão até mais profunda. O neoliberalismo aprofunda a crise da democracia liberal. A democracia liberal não é mais o modelo adequado ao neoliberalismo da superexploração, do corte do investimento em políticas públicas, do processo do Estado como indutor da cidadania. O neoliberalismo é a selvageria da acumulação do capital. Para isso, ele gera o caos. Ao gerar o caos, que foi quando derrotamos lá na Argentina o Macri, veio o Alberto Fernandes. Em vez de aplicar um programa de reformas, ele aplicou um programa de acomodação. Esse programa de acomodação aprofundou a crise que vinha do Macri. Então, a oposição do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner foi identificada com o status quo do Macri. E aí, a situação da Argentina se aprofundou muito e foi uma crise prolongada. Essa crise prolongada, ela foi, evidentemente, ela produz uma alternativa do desastre, que é o quê? A política de costumes, a política religiosa, a política do espetáculo, a política da degradação. Isso gerou, no meu modo de entender, o sentimento de impotência, porque não tinha uma alternativa de futuro. E o próprio Márcio, apesar da sua competência nos debates, ele era o ministro da Fazenda do Alberto Fernandes. E talvez ele não fosse o melhor candidato naquela situação. Isso tudo que a gente tem que analisar. Portanto, os fatores subjetivos, eles acabam tendo uma influência muito grande. Por uma razão, Ana. A crise sistêmica do modelo capitalista de acumulação, ela exige que a gente fale de futuro, fale da utopia, fale de sonho para ganhar juventude, e não se falava disso. Então, um país tão polarizado, tão politizado, não se falava disso. Então, nesse sentido, eu acho que as lições são muito profundas. Há uma certa encruzilhada. Primeiro, que a democracia liberal entra em crise. Segundo, o papel do Estado entra em crise. Terceiro, o modelo do FMI para a Argentina foi perverso, e o Alberto Fernandes aceitou esse modelo. É tanto que agora vai vencer uma parte, uma parcela enorme da dívida com a FMI. Portanto, a Argentina está em puabismo. Está em puabismo. Eu me solidarizo com o povo argentino, mas ele está em puabismo, porque botou uma caricatura. Essa caricatura vai ser um caos. Esse caos não vai atender à expectativa da população. E com a mesma força que foi o fenômeno, por um lado, vem o fenômeno pelo outro lado. É a tragédia anunciando a barbárie. Eu acho que não tem outra saída, porque o modelo não permite. O que aconteceu, por exemplo, com o Equador? Mesma coisa. Destruíram o Estado do bem-estar social. Veio o quê? O neoliberalismo. O que aconteceu com o Chile, como a Ana colocou? Veio isso. O que o Petro na Colômbia está tentando evitar? É esse caminho. E o que nós temos que fazer aqui no Brasil? É enfrentar esse caminho neoliberal. Se a gente for com a política de ajuste fiscal, se a gente for se obter ao centrão, se a gente for aceitar essa institucionalidade que está aí, se a gente não abrir uma discussão de uma plataforma popular, nós vamos enfrentar problema sério. Em 2024, para eleição municipal e em 2026. E aí, o que vem no lugar? Não vem a velha direita gourmet, não vem a direita civilizada interessa, vem a extrema direita com faca nos dentes para se vingar. É a vingança. E é isso que aconteceu na Argentina. Por que ela se junta com o que há de pior das ditaduras? Vem a filha de um general, veio o filho de um general punido, vem a ideia de releitura da ditadura militar, igual fizeram aqui. Era o que eles queriam fazer na Bolívia. Se não tivesse tido mobilização popular, eles tinham feito isso na Bolívia. Esse é o caminho. A esquerda, Mauro, está numa encruzilhada. Ou ela avança para uma governabilidade transformadora, mobilizando a sociedade, realizando medidas. Não estou falando... Nós não temos condições de fazer uma revolução, mas nós temos condições de tensionar, de enfrentar, de polarizar. O meu governo, Lula, não está polarizando. Isso é um erro. Ele tem que polarizar. Ele tem que enfrentar. Pode até perder, mas tem que enfrentar. Essa acomodação em atitude, em programa, é um perigo para ganhar corações e mente para o futuro. Portanto, eu espero que a eleição da Argentina, essa derrota tão doída, ela sirva de lição para nós aqui. Não no caminho do Capelli, mas no caminho que eu estou mais afinado com o Manel Domingos.